Sequência do dorsal, vamos começar as remadas altas, repara a altura do cotovelo em relação ao ombro, vem, uma super série interessante aqui, quatro, faz, cinco, mais, seis, alonga, alonga, vem, sete, forte, forte, oito, vai duas, vai duas, última e aí, deu, na outra máquina, vamos ver, remada alta, isso, olha o cotovelo na altura do ombro, dois, sobe o cotovelo, três, faz, quatro, isso, embora, 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 cinco, vem, vem, seis, olha a tendência de abaixar o cotovelo, tá vendo? Sete, eu tenho que estar corrigindo aqui, vem, oito, duas, duas, última e deu, aí, excelente. Bom, nem todo mundo tem uma máquina dessa à disposição na academia, para aquelas pessoas que não tem uma máquina de remada, qualquer academia inteligente da vida tem, a gente pode fazer essa remada alta em super série com o pulei frente com o triângulo ou o pulei na pegada invertida, não é a mesma coisa, né, mas dá para fazer, ou ainda a remada alta que ele fez aqui em super série com isso aqui, vocês podem reparar que o ângulo de contração é o mesmo, é claro que a máquina articulada promove uma amplitude maior do movimento, mas para quem não tem, dá para fazer assim, de novo, vamos ver, faz, isso, aí, o cotovelo na altura da mão e do ombro, dois, esmaga, três, esmaga, vai, quatro, isso, deixa a máquina te levar, cinco, vambora, vambora, vem, seis e sete, faz, faz, duas, duas, última, deu, aí, muito bem. Algumas pessoas poderiam falar, Fernando, não tenho nenhuma das duas máquinas na academia. Bom, então, o que que faz? Faz na polia alta, como eu demonstrei aqui, em super série com a remada curvada, na pegada aberta, pode até ser feito com dumbbells, ó, certo? O interessante é esse ângulo de contração aqui, mão, cotovelo e ombro na mesma linha. só mais uma, vamos ver, a última, vai, isso, de novo, alonga, três, quatro, cinco, vem, seis, você, sete, faz, oito, duas, duas, última, deu, aí, para cá. Embora, vai, dois, três, mais, quatro, cinco, seis, sete, cotovelo, cotovelo, duas, última, deu, aí, muito bem. E aqui na Emotion, graças a Deus, nós temos essa máquina, essa outra de remada e uma polia. Então, eu poderia, por causa da disposição das máquinas, piorar essa série fazendo uma tri-set. A remada aqui, a remada aqui, um pulo em frente com triângulo, ó, que delícia, vira uma tri-set. Como nós fizemos a remada unilateral aqui, só para demonstrar, essa máquina também faz remada unilateral, ó. O que interessa é o ângulo da contração. Olha o ângulo do meu ombro, do meu cotovelo aqui, muito diferente do que ele fez aqui. Uma outra versão para remada unilateral é realizar com cabos, também dá para fazer, com pesos mais eficaz. Beleza? É isso.